Música Um governo mais participativo e com diálogo permanente. No último sábado, o prefeito Bruno Siqueira realizou mais um encontro com lideranças comunitárias através do programa JF Mais Comunidade, desta vez com as lideranças das áreas rurais do município. O encontro foi realizado no auditório da Escola de Governo. Depois da abertura com a exibição de um vídeo institucional apresentando as realizações da administração pública em toda a cidade, incluindo os trabalhos realizados nas áreas rurais, as lideranças puderam conversar diretamente com os secretários apresentando suas demandas. É fundamental que os nossos secretários, os nossos colaboradores da prefeitura possam estar perto das lideranças comunitárias recebendo as demandas da população. Então nós vamos aprimorar cada vez mais esses encontros, fazer novos encontros para que possamos assim estar sempre ao lado do cidadão. Depois de muita conversa, alguns representantes saíram do evento com respostas imediatas, outros com reuniões agendadas e muitas dúvidas foram esclarecidas. Foi uma das maiores iniciativas da administração, porque esse encontro com os representantes da área rural com o secretário ajuda no convívio com a comunidade, porque às vezes é muito difícil o morador da área rural vir a ter a secretaria para verificar. Então aqui hoje, por exemplo, eu já reuni com cinco secretarias, já solucionei cinco problemas. Então é importante, isso foi uma grande iniciativa da administração. Parabéns pela iniciativa. A atenção que é destinada à comunidade, nós estamos com estrada boas, um apoio muito forte na associação de produtores lá. Fizemos recentemente uma praça de eventos, ficou muito boa. Então aproveitei o momento para agradecer a ESO pela atenção que nos foi dirigida lá. Muito importante, eu já queria agradecer a gestão do prefeito Bruno Siqueira, que nunca, a gestão nunca trabalhou tanto no distrito como está trabalhando agora. As estradas estão boas, a escola de lá é um exemplo, só estamos precisando resolver agora o negócio do Porto de Saúde, que eu acabei de conversar com o secretário agora. Faz muita falta, porque nós, a localidade das nossas comunidades é mais afastada do centro e tem uma dificuldade muito grande de ter um contato com a administração pública. Então quando faz um evento qual é esse, é importantíssimo para nós, porque nós podemos sim chegar lá e falar, nós tivemos cara a cara com o secretário, tivemos com o prefeito e realmente nos trouxe alguma coisa para o nosso município, para a nossa comunidade. Tchau, tchau.